O que você se cantou na minha mão? Anunciando a chegada do verão Verão aqui é legal, Brasil bunda carnaval Mas na verdade todo mundo quer ver sangue Ver sangue aqui é legal Todo mundo para, para ver o caos O batuque, o massacre O batuque, o crack O batuque e a bola, o pobre sempre é a bola O batuque, o massacre O batuque e o crack O pobre sempre é a bola O pobre sempre é a bola O pobre sempre é a bola O vitória O casamento O casamento O casamento Trajenotes Beijos Tadais Suas Obrigado.